Olá, tudo bem? Eu sou a Eliane e hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um look super legal usando a base fluida HD de Natura Una. Vem comigo! Comece aplicando produtos da linha Cronos para limpar, tonificar e cuidar da sua pele. Eu uso o Aqua Bioidratante Renovador para hidratar e preparar a pele. Uma boa maquiagem começa com uma pele saudável. Natura Una convida você a descobrir seus tons com a base fluida HD, agora com 24 cores. E para ajudar nosso planeta a ter mais beleza e menos lixo, a base fluida HD agora vem em formato refil. Máximo impacto na beleza e mínimo no planeta. Para refilar é super simples. Desrosqueie a válvula e abre o frasco. Depois agite bem a bisnaga e quebre a ponteira do refil. Aí é só encaixar o refil no frasco e despejar todo o conteúdo. Rosqueie a válvula novamente e pronto! Agora aplique a base fluida HD. Ela oferece alta cobertura, alta definição por 24 horas, acabamento natural e ação anti-sinais, dando continuidade ao tratamento de Cronos. Lembre-se que não existe um tom ideal de base. Experimente e descubra com quais tons você se sente melhor. E para completar este look, aplique a máscara para cílios Ciclut de Una com o batom Extremo Conforto FPS 25. E finalize com o sérum de blindagem do sistema de tratamento de lúmina para cabelos expostos ao sol. Um beijo e lembre-se, toda beleza pode ser! Tchau! 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 Tchau!